O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, vai assumir agora o Ministério da Cidadania. Essa decisão é do presidente Jair Bolsonaro e foi comunicada nessa quarta-feira para o atual titular da pasta, Osmar Terra, que ultimamente estava se desentendendo com a equipe econômica do governo. Com essa medida, o Osmar Terra vai deixar o governo. Já para o lugar de Onyx, Bolsonaro vai então nomear o general Walter Souza Braga Neto.